Rapaziadinha, tá rolando o Hip Hop Cast, que é o meu podcast presencial, boladão, mano. Já teve a primeira com o Dexter, teve a segunda com o Ecológico, a terceira com o Brasa, mano. Amanhã vai ter Bivolt e o bagulho tá doido, mano. Se vocês puderem dar aquele confere, aquele Fortalece lá, na humildade mesmo. Cola ali no primeiro comentário fixado aí, o bagulhinho que tá lá, mano. Dá aquele Fortalece e tamo junto, vamos pro vídeo aí que ficou doido. E ai, seus, era uma vez, suave, moleque. Meu nome é Guilherme 13 Motherfucker e vai começar um react boladão. Trazendo aí do Queza One Time, participação Bivolt e Onika, videoclipe oficial, produção GoldaSist. Ah, moleque doido. Vamos ver como é que vai tá esse movimento aí agora. Um, dois, três e bora. Ah, só mostra, hein. Ó a transição no olho, cê é louco. Baby, não para. Começa e não para, yeah. Sua boca me cala. Não entendo nada, yeah. Do que cê me fala. Sua peça não para, yeah. Sua peça não para. Sua peça não para. Eu consigo te sentir aqui dentro. Só pra passar o tempo. Te amo só nesse momento. Só nesse momento. Atravessa a porta, me beija na rua. Me chama de sua. Por isso eu não entendo. Por isso eu não entendo. É, fingindo frio, queimando por dentro. Tudo transcende quando tá perto. Se a mágoa me abraça, ativa meu pior. Baby, eu juro te daria. E te daria o meu melhor. Mas me deixa um pouco só. Me deixa um pouco só. Eu sou bom demais, baby. Eu sou de pés, one time. 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 Soca, mas não se foca. Conhece o meu dilema. Já tô saindo fora. Só de pensar em problema. Vivendo na melhor fase. Sorte no jogo e azar no amor. Chuva de ice, froze, é meu pescoço. Vem, dorme comigo e depois let it go. Sorte de mim o seu manto. Vem, que eu te aqueço. Hoje a noite é nossa. Mata esse desejo. Baby, eu te encho de beijo. Mas não se apaixona. Sim, dona ou sim, dona. Sim, dona ou sim, dona. Eu sou de pés, uma cara de fome. Eu sou de pés, uma cara de fome. E aí também tá muito mal, hein, fã? Contando no monte e seguindo no boofão Isso é bom demais, baby Não eu só te peço one time Isso é bom demais, baby Não eu só te peço one time 1, 2, 3, braba, cê é louco Sem rolar, hein, mano Beatzão brabo também Começa ali no filtro de rádio E aí depois, dropa total Buggy Nipe, um grande salve aí Buggy Nipe, daquele jeito Salve aí pro meu mano Jorge Também, naquele pixel Certo, meu irmão? Que som pesado, mano As três desenrolaram muito Duquesa chegou quebrando tudo A Bivolt chegou num esquema de rima ali Muito brabo A Unica chega com, mano Um flow assim, ó E tipo, falando Um pouco mais arrastado assim também O que dá uma estética bolada pro som aí Certo, meu irmão? Vamos dando aquela observada aí Nos pontos do som E aquela comentada lá Demorou? E eu quero falar aí do início do som, né, mano Que ele começa ali A Duquesa já vem chamando o som ali Em alguns melismas, tá ligado? O beat ele aparece Com um filtro ali, mano Batendo num filtro mesmo, tá? Tem tipo um filtro Não de rádio Não vou falar de rádio Mas um filtro ali Que deixa ele batendo Mas não completamente Aí depois acontece esse drop Pega essa visão aqui, ó Esses são os melismas, tá ligado? Ó O beat ainda tá ali, ó Aí agora Ainda não Aí agora sim, ó Cê é louco, mano Chegou muito brabo E o flow que ela fez A melodia A impostação de voz Dela e da Bivolt E da Unica também, mano Chegaram muito brabo Cê é louco, mano E na parte da Duquesa Aqui também tem Acho que um duplo sentido Ali que ela manda, mano Chegou muito brabo também Que ela fala Baby, te daria E te daria O meu melhor, tá ligado? Eu acho que tem um duplo sentido Entre dar e dar o melhor também É nesse sentido, tá ligado? Vem o refrão da Duquesa aí E entra o verso da Bivolt Na sequência Que ela já chega fazendo Um esquema de rimas ali E na verdade É mais uma rima interna ali Pega essa visão aqui, ó Mas não sufoca Conheço o meu dilema Já tô saindo fora Só de passar em problemas Vivendo a melhor fase Só de no jogo E azar o amor Chuva de águia Escorre meu pescoço Vem dói me curte E depois laringou É louco, mano A rima terminou ali Pesada Deu uma alteraçãozinha de flow ali Também que chegou Muito braba Cê é doido, mano Bivolt é monstra E da parte da Bivolt Aí já passa pra parte Da Unica, mano Chegou bolada também Com a identidade dela Característica dela ali Que é sinistra Ó É louco, mano Chegou muito braba ali Falando do... Mano, da maneira dela ali, mano Com a dicção ali mais arrastada Tá entendendo o que eu tô falando, mano É a característica Tem ali A legenda também O que ajuda A compreender Sinceramente Tá ligado Mas chegou Muito brabo, irmão E aí vem o refrão Da duquesa Pra poder finalizar o som, mano Trampo pesado Videoclipão também, mano Feito aí pelo Premier King Foi isso, mano? Eu vi ali no começo Ali, mano Vídeo Premier King Fotos Jeff Delgado Que é monstro também Já vi várias fotos desse mano aí Ele é sinistro também Certo, mano? Videoclipão, mano Com vários efeitos Aquela transição do início ali, mano No olho da Bivolt ali Bem foda As imagens Como elas são filmadas, né, mano? Às vezes é um take de cima As três sentadas ali Olhando pra cima, mano Bem sinistro mesmo Videoclipão Beatzão aí Do GoldaSist Certo, meu irmão? E olha aí Quem tá na mixagem Em masterização aí Luciano Scar... Scarletio Acho que é isso, né? Aqui tá escrito Scarletio Mas se eu não me engano É Scarletio Acho que... Não sei, mano Mas enfim É o parceiro aí Tá entendendo, mano? Bem sinistro, mano Muito brabo aí Todos os trampos que eu já vi Certo? Pera aí, Siri Que não é com você agora não A visão Tô falando aqui com o pessoal Certo, meu irmão? Todos os trampos que ele tá envolvido aí Bagulho, mano É sinistro É sinistro E a produção do GoldaSist É que já vi outros trampos dele também Bem pesado Certo, rapaziada? Tamo junto E fica esse convite bolado Pra você ir dar Que ele confere E aqui ele fortalece lá Do Keza One Time Participação Bivolt Videoclipe oficial Produção GoldaSist Vai lá e vai Assiste Certo, meu irmão? Daquele jeitão E se você curtiu Todo esse react Essa análise E essa resenha Que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Ativa o sininho Certo E segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento acontece Meu filho Vamos pra cima Que em breve tem mais react Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque Tudo É nóis